No vídeo de hoje eu ensino você a fazer uma bald cap de respeito. Oi queens, como vocês sabem eu adoro fazer bald cap antes de colar minha lace e hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço bem rapidinho. Então você vai precisar de uma wig cap, eu peguei duas porque essa é mais grossinha e vai ajudar a abaixar o meu cabelo. Uma cola para lace líquida, uma tesoura, um palitinho ou qualquer coisa pra espalhar a cola, uma base do seu tom de pele e um secador, que também é opcional, quem não tiver não precisa, tá? Então bora pro passo a passo. Como o meu cabelo tá curto, eu uso essa outra wig cap, que ela é mais grossinha e só isso é o suficiente pra conseguir abaixar o meu cabelo. Se você tem um cabelo grande ou não consegue abaixar com a toquinha, você pode fazer uma trança na go, tá? Ou enrolar o cabelo por dentro da toquinha. Logo depois eu pego meu wig cap HD, que ela é bem maravilhosa, bem transparente e camufla muito melhor na nossa pele. O link dela eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? E basta você fazer como eu tô fazendo no vídeo, tá? Estica um pouquinho que já vai ser o suficiente. Então agora eu pego a tesoura e vou cortando essa parte da orelha pra colocar ela pra fora, tá? Fazendo isso, a wig cap ela vai ficar encostada diretamente na sua pele, principalmente nos cantinhos aqui do lado da orelha. Agora eu já venho com a cola líquida, tá? Que é bem simples e vou passando ela do jeitinho que eu quero que a wig cap fica na minha cabeça. Então eu faço uma linhazinha entre o meu cabelo sempre, tá? E vou passando até eu ver que tá o suficiente. Lembrando que não precisa de muita cola, tá bom? E espalha a cola conforme você passou na sua cabeça. É bem simplesinho, é só você desenhar mesmo a sua testa com o seu cabelo, tá? Não fuja muito do desenho da sua testa, porque precisa simular mesmo o seu couro cabeludo. Pronto, assim que eu percebi que tá bem espalhadinho, eu venho com o secador no jato frio e vou passando até ficar transparente a cola, tá? Se você não tem o secador, você pode esperar secar naturalmente. Vi que secou, já pego a base, tá? E coloco numa paletinha e espalho. Não coloco diretamente no cabelo pra não ficar empelotado, tá? E vou espalhando mesmo com o pincel. E aí você já vê que já fica muito maravilhoso. Como eu disse que é rápido, a gente já tá na etapa final, que é cortar o que a gente não precisa. Eu sempre começo cortando aí no meio, tá? E vou direcionando pra orelha. Cortando bem rente ao elástico, tá bom? Não comece cortando o elástico no meio, porque é ele que vai sustentar a wig cap atrás. Então você não pode arrancar essa parte que eu estou deixando. Então basta cortar de orelha a orelha, sem tirar o elastiquinho dela. O mais rente possível do elástico, tá? Prontinho! Viu que sobrou o elástico? Joga ele pra trás. Assim como eu estou fazendo, porque ele vai sustentar o cabelo atrás, não vai deixar ele solto. E muitas pessoas reclamam disso, porque realmente incomoda o cabelo aqui atrás. Desse modo fica bem presinho. E finalizando, é só cortar a rebarba. O restinho que ficou na sua testa, tá vendo? Muito, muito, muito simples, gente. Sério. Isso ajuda demais na hora de você colar lace. Não pega tanta cola no seu cabelo. Gente, é só praticidade. Sério, eu amo fazer bald cap em todas as minhas colocações. Seja de lace com repartição fixa, 13x4. Eu adoro, porque eu me sinto bem mais segura. É mais gostoso de colar. Sem contar que o seu cabelo não fica sambando na frente da lace. E é isso, Queens. Já terminando aqui, fiz esse passo a passo pra vocês. Sempre que tiverem dúvida, é só vir nesse vídeo, tá? Estou de mudança pra uma casa nova. Então, ainda não teve vídeo de lace. Porque realmente, gente, estou numa correria danada. Mas estou muito feliz por essa nova fase da minha vida. Pode se preparar, que vai ter muita coisa vindo. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo bem rapidinho. Se você gostou, já sabe, né? Dá o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. E já me ajuda compartilhando com alguém, tá bom? Beijos da Queen.